se você que acompanha o canal da abelha do bioma catinga pessoal fazer uma coisa bem simples aqui nessa colônia é uma matriz e já tomei várias providências recuperar essa caixa vedei toda porque ela não tinha vedação só olhando aqui e dias laterais otimizei a tampa eu vou fazer uma revisão vou fazer uma alimentação que faça a cada dois dias alimentando para é uma matriz mas eu vou ela ainda tem uma quantidade de geoprópolis mostrar para vocês como é que eu tirei esse geoprópolis em algumas ocasiões não tá caixa aqui vamos abrir e eu vou fazer o seguinte não tem aqui eu vou pegar aqui o alimento já tá vazio pode alimentar livre e ver só já coloquei já usei o alimento aqui e aqui eu tenho uma conta de geoprópolis aqui ainda embaixo que eu fazer vou pegar que essa seringa e aqui vou derramar aqui água um pouquinho d'água vocês podem ver a seringa que mais fácil controlar tá aqui eu vou fazer isso um pouquinho d'água o suficiente a água vai porque a caixa já tá vedada água vai ver se esse geoprópolis o que é que as abelhas vão fazer elas vão remover da caixa então a coisa simples que mais que tá quase dos pontos de alimentos ver o 2002 aí eu vou colocar mais um pouquinho aqui ó e assim a velha que eu não uso mais o que ó eu vou molhar esse aqui também fascina a molhada Com isso vai acontecer As abelhas vão Retirar esse gel próprio Vão limpar, vou deixar só o alimento Ela tem muito alimento, mas eu estou Fazendo isso aqui pra Multiplicar essa abelha Dentro dos próximos dias Ok